Jardim Jardim Que nesse jogo ela foi o vencedor Que desejo muita paz e harmonia Que nesse jogo ela foi o vencedor Vivendo por viver, morrendo por você Confesso ainda que amo, ainda gosto de você Vivendo por viver, morrendo por você Confesso ainda que amo, ainda gosto de você Vivendo por viver, morrendo por você Confesso ainda que amo, ainda gosto de você Lá, 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 lá Eu já vi muitas flores plantadas Jardim, milhão de flores eu plantei E isso fazer na nossa escada Para que um dia nós passamos ser feliz E isso fazer na nossa escada Para que um dia nós passamos ser feliz E desejo um milhão de felicidade A ternura, muita paz e muito amor E desejo muita paz e harmonia Que nesse jogo ela foi o vencedor E desejo muita paz e harmonia E nesse jogo ela foi o vencedor Vivendo por viver, morrendo por você Confesso ainda que amo, ainda gosto de você Vivendo por viver, morrendo por você Confesso ainda que amo, ainda gosto de você Vivendo por viver, morrendo por você Confesso ainda que amo, ainda gosto de você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Legenda Adriana Zanotto